O ator Bruno Galhaço gerou uma situação inusitada no Ao Vivo ao se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro como Bozó, nome do palhaço fictício. Nesta terça-feira, 17, o artista esteve no programa Encontro para comentar a exibição do filme Marighella como minissérie da Globo. O filme que ilustra a trajetória do guerrilheiro comunista Marighella foi fragmentado e está sendo exibido pela Globo após o Big Brother Brasil. Segundo Bruno, o projeto já existia há muito, mas sofreu empecilhos políticos. Engraçado falar disso porque a gente filmou há muito tempo. Ele passou por quatro governos já, Dilma, depois Temer, depois do Temer, o... Explicou Bruno, procurando palavras. Não sei nem como é que eu chamo, não consigo chamar, explicou. A apresentadora Patrícia Poeta tentou lhe ajudar, sugerindo Bolsonaro. Mas Bruno completou, gerando uma risada de Manuel Soares. O Bozó foi mais forte que eu, justificou. E agora o Lula, concluiu o artista.